e já me viu também falar em outras redes sociais, eu não me apresento como salvador. Eu sempre fugi desse papel e jamais quis assumi-lo. Então, eu estou na internet para que as pessoas aprendam o verdadeiro Espiritismo de Allan Kardec. Não, eu não caio nessa. Eu não caio nessa. E também, eu não tenho a preocupação de converter todas as pessoas para esse entendimento. Então, quando você me pergunta como a gente tem que fazer para preparar as pessoas a fim de que elas compreendam, nós temos que ter o entendimento claro. Não vai ser todo mundo que vai entender. Não vai ser todo mundo que vai entender. O Espiritismo não é para todo mundo, como se diz. Ah, todo mundo vai ser... Não. Todo mundo tem que entender. Não. Meu ponto de vista, claro. A partir do que eu estudo. Não dá para a gente forçar nas pessoas e, muito menos, prepará-las como se nós fôssemos pastores, como quem diz, agora vocês estão prontos para o mundo. Não existe isso. As pessoas vão entrar em contato com tudo o que está aí. E, a partir do discernimento da bagagem de cada um, elas irão, claro, a muito do próprio indivíduo, de quem ele é, das suas crenças, das suas convicções. E isso não tem muito a ver com a formação intelectual. A gente volta aqui para o que Allan Kardec pontua como sendo o desenvolvimento do senso moral. Há pessoas de pouca instrução que compreendem os princípios espíritas e não se deixam enganar por baboseira. E não são pessoas intelectualmente, não têm instrução formal, etc. Mas também não são, digamos, indivíduos que se perdem no misticismo bobo. Não. Elas têm pouca instrução, mas, de alguma forma, o espírito tem a intuição daquelas ideias e ela mantém os dois pés bem firmes no chão no que diz respeito ao espiritismo. Não é de viajar na maionese, como muitas vezes a gente encontra pessoas com formação acadêmica viajando. Então, não é só uma questão intelectual. É difícil, é difícil. E não é todo mundo que vai entender. Não é uma coisa que todo mundo vai agora pegar e não. Não é assim. Depende muito do indivíduo, da sua trajetória, do espírito, da sua bagagem. Eu não quero entrar nesse método para não ficar remetendo aqui a uma coisa de vidas passadas, porque não é bem por aí. Mas diz respeito ao indivíduo, quem ele é. Então, de repente, a gente não pode nos preocupar. Ah, o que será que as pessoas... Porque senão a gente vai reproduzir o pensamento do dirigente. Ah, as pessoas que elas vão encontrar na internet, elas vão entender errado. Sim, se elas se descuidarem, se faltar discernimento, se elas... Aquela velha história. Todo dia sai um esperto e ele está ali pronto para passar a perna em alguém. E só o que tem é esperto ali na internet, vendendo coisas em nome do espiritismo, como nós falávamos aqui em off. O movimento hoje de pessoas que estão ganhando as custas do espiritismo é gigantesco, na internet. Na internet. A gente encontra aí pessoas divulgadoras do espiritismo, se valendo dos canais da grande projeção que possuem, para vender coisas, para se vender. E as pessoas aceitam, toleram. Porque há uma credulidade. Porque há uma certa inclinação para a fantasia. E, sem dúvida, não será o canal Mesa Girante que vai impedir essas pessoas de acreditarem nessas coisas. Não será. Eu não tenho essa pretensão. Ah, se você assistir um vídeo meu, você irá se vacinar contra o misticismo. Não. Porque a pessoa já tem aquela disposição. E é muito difícil. Nós estamos falando de assuntos, o espiritismo toca em questões, que com muita facilidade as pessoas viajam na maionese. Com muita facilidade. A chance de você perder a noção do que você está falando, e com áreas de ciência, o que é pior. Com áreas de ciência. Não, porque a teoria... E a pessoa fala uma baboseira. Não tem como a gente prevenir as pessoas ou impedir que elas entrem em contato com isso. Agora, o que nós podemos fazer é oferecer outros pontos de vista. Outros pontos de vista. Então, a gente oferece outros pontos de vista. Eventualmente, se o infeliz assistiu o vídeo, pode ser que ele... Pode ser. E olhe lá. Porque a chance de ele dizer, não, isso daí, não. Eu acredito lá no fulano. Veja, ele acredita. Porque há uma disposição. Não será eu, nem outro canal, que irá produzir o fenômeno milagroso do despertar da consciência para a capacidade do discernimento. Isso depende de muita coisa. Nós cumprimos um papel apenas de... E eu estou me referindo ao Mesa Girante. Ao papel de dizer... Bom, vocês podem dizer o que vocês quiserem sobre o Espiritismo ou o que vocês entendem que é o Espiritismo. Beleza. O papel do Mesa Girante é... Segundo os nossos estudos, Allan Kardec está dizendo isso. Se você quer levar em conta o que Allan Kardec coloca, beleza. Se você não quiser, também é problema seu. Não sou eu que vou lhe obrigar. Não sou eu que vou... Não, mas você tem que aceitar Allan Kardec porque fora do Allan Kardec não há Espiritismo. Não serei eu a dizer isso. Aceita quem quer, estuda quem quer, concorda se quiser. Aliás, essa minha postura se baseia na própria postura do Allan Kardec. Que dizia... Bom, esse é o meu ponto de vista. Eu estudo o Espiritismo. Esse é o meu ponto de vista. Essa é a revista que eu administro. Nela eu exponho meus pontos de vista. Quem quiser concordar, beleza. Quem quiser concordar, vida que segue. A gente encontra isso na revista Espírita. Então, não será eu, um pobre diabo, a querer me avorar como salvador da ingenuidade do indivíduo que frequenta o ser Espírito. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu entendimento. Eventualmente, para aqueles Espíritos que têm alguma ligação com Allan Kardec a partir de um certo discernimento, pode ser que a nossa colaboração contribua. Mas isso não é garantido. Isso não é garantido. E muitas vezes, com base nessa percepção, é que eu sigo com o meu trabalho tranquilo. Porque eu não tenho a pretensão mesmo de converter ninguém, nem de salvar ninguém. Nunca quis. Não será através de vídeos no YouTube. O que a gente faz aqui é fomentar o debate, expor pontos de vista. E, eventualmente, para quem estuda. Por isso que, no início, eu falava. Se o indivíduo estuda, pode ser que o meu conteúdo seja útil. Se ele estuda. Porque, senão, a chance de compreender, de pensar, diminui. Diminui. Porque a tendência da maioria das pessoas é se deixar levar pela fantasia, é de se deixar levar pela coisa mística, tendo em vista que elas já vêm...